Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui diretamente do estúdio da Igreja em Campinas, pelo canal do YouTube, para estar ministrando a palavra dessa semana. Essa semana nós estamos vendo a semana 3 do nosso Alimento Diário. Estou aqui, ó Deus, para fazer a Tua vontade. O tema geral do Alimento Diário é Os Ministros da Nova Aliança e o tema do livro A Minha Graça Te Basta. Antes de fazer a oração, eu vou estar lendo um versículo com os irmãos. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim. Ó Senhor, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Esse é um versículo que eu tenho desfrutado muito. Nesse período de isolamento social, nós estamos assim em casa, as coisas estão bem difíceis, muitas coisas estão acontecendo, mas aqui a palavra de Deus diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Nós somos gratos ao Senhor pelo seu cuidado, pela sua proteção. Realmente, irmãos, o Senhor tem sido nosso pastor, ele tem nos apacentado, ele tem nos levado a águas de descanso, tem dado refrigério para a nossa alma. Então, nós só temos um coração de agradecimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar iniciando com uma oração. Senhor Jesus, Senhor, nós somos gratos a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós em poder estar na Tua presença, diante de Ti, diante dos irmãos. Ó Senhor Jesus, nessa noite nos abençoa, nos abençoa com o Espírito, com a vida. Também, Senhor, nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz. Ó Senhor Jesus, o Senhor fala conosco, fala ao nosso interior. Ó Senhor Jesus. Então, vou estar começando aqui com Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Diz assim, Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Sete. Então, eu disse, Eis a que estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a Tua vontade. Oito. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. O nove. Então, acrescentou, Eis a que estou, para fazer, ó Deus, a Tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Dez. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, aqui nós podemos ver que o nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 7, ele diz assim, Para fazer, ó Deus, a Tua vontade. Então, nós podemos ver, irmãos, que o Senhor, ele tem uma vontade específica. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz uma oração aqui, ele abre o seu coração diante do Pai e ele diz, Estou aqui, ó Deus, estou aqui, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Esse, irmãos, precisa ser o nosso coração. Um coração de se achegar ao Senhor, de se colocar diante dele e de falar, Senhor, estou aqui, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Esse trecho da palavra, Jesus Cristo, essa vontade, na verdade, é a vontade que o Pai tinha em de oferecer o nosso Senhor Jesus Cristo como uma oferta única pelo pecado. Então, o nosso Senhor, ele sabia qual era a vontade de Deus. E ele pôde orar de acordo com essa vontade. Então, se nós temos o desejo de fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus, primeiramente, irmãos, nós precisamos ter um coração de nos achegar a Deus e orar. Pedir para Deus, falar, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, mas ainda eu não sei qual é a Tua vontade. Mas eu estou aqui, diante de Ti, para fazer a Tua vontade. Então, primeiramente, nós precisamos saber qual é a vontade do Pai. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Não basta eu apenas querer fazer a vontade de Deus, se eu não conheço essa vontade. Nós podemos ver aqui que Jesus Cristo, ele sabia qual era a vontade do Pai. Então, eu separei vários versículos aqui, eu vou estar compartilhando com os irmãos, e vou estar falando um pouco dessa vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Em Mateus, capítulo 26, o versículo, a partir do versículo 39, diz assim. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro. Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O versículo 42 complementa. Tornando-a retirar-se, orou de novo, dizendo. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a Tua vontade. Então, nós vemos que Jesus Cristo, Ele estava num momento bem difícil. Ele queria recuar. Ele queria retroceder. É como se Ele quisesse abandonar tudo. Ele estava num momento de angústia muito profunda. E Ele orou. Ele orou a primeira vez. Ele orou a segunda. Quando foi na terceira vez, qual foi a conclusão que Ele teve? Que não era possível abandonar tudo, irmãos. Ele chegou à conclusão e diz assim. Faça-se a Tua vontade. Então, nós precisamos, irmãos, ter esse coração de se achegar ao Senhor, de se abrir ao Senhor e de falar, Senhor, eu ainda não estou certo da Tua vontade, mas o meu coração é de fazer a Tua vontade. O interessante, irmãos, é que se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós precisamos conhecer, nós precisamos saber qual era essa vontade. Aqui em Mateus capítulo 6, diz assim. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim. Então, nós podemos ver que Deus, Ele tem uma vontade. E essa vontade, ela está sendo feita no céu. Nos céus, não há nenhum problema no que diz respeito à vontade de Deus ser feita. Mas a questão, irmãos, é que aqui na Terra, a vontade de Deus não é feita ainda completamente, na sua totalidade. No período que o nosso Senhor Jesus Cristo estava aqui nessa Terra, Ele fez a vontade de Deus. Ele fez completamente a vontade do Pai. Mas como lá em Hebreus, aqui em Mateus, Ele começa com uma oração. Então, se nós temos o desejo de conhecer a vontade de Deus, de fazer essa vontade de Deus, eu preciso, irmãos. Nós precisamos abrir o nosso coração. A vontade de Deus, ela é feita nos céus, mas ainda na Terra, ela não é feita. E a maneira de nós trazermos essa vontade de Deus para a Terra, é nós nos colocar diante de Deus e orar. Louvado seja o Senhor por isso. Em João, o Evangelho de João, o capítulo 7. João, o capítulo 7, o versículo 14, diz assim. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. 15. Então os judeus se maravilhavam e diziam, Como sabe este letras sem ter estudado? Versículo 16. Respondeu-lhe Jesus, O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então Jesus Cristo, Ele fala claramente para nós. Se eu tenho o desejo de fazer a vontade dEle, ou seja, de fazer a vontade de Deus, eu preciso conhecer a respeito da doutrina, ou melhor traduzindo, a respeito do ensinamento. Que ensinamento que é esse, irmãos? São as palavras que nós temos hoje aqui em todo o nosso Novo Testamento. Na verdade é a palavra da Bíblia. Então se eu quero fazer a vontade de Deus, se eu tenho esse desejo de fazer a vontade de Deus, se eu tenho esse desejo de conhecer a vontade de Deus, primeiramente eu preciso saber, eu preciso conhecer essa vontade. Não basta só eu ter o desejo de fazer a vontade do Pai, eu preciso conhecer. Então aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fala assim, se alguém quiser fazer a vontade dEle, conhecerá a respeito da doutrina. Então para mim fazer a vontade do Pai, eu preciso saber, eu preciso conhecer a respeito do ensinamento. Aqui em Mateus, capítulo 7, o versículo 21, diz assim, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Então aqui não basta só dizer Senhor, Senhor. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai além. Ele diz que se eu quero entrar no reino dos céus, eu preciso fazer a vontade do Pai. E essa vontade, irmãos, é uma vontade específica. Aqui no versículo 22, continuando, Ele diz assim, Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos muitos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então muitos servos de Deus aqui, muitos filhos de Deus, eles estavam curando, eles estavam profetizando em nome do Senhor, eles estavam fazendo muitos milagres. Aqui são tudo situações legítimas, são tudo coisas espirituais legítimas, mas o interessante é que o Senhor falou assim, ó, você curou, você libertou, você profetizou, você invocou o meu nome, mas qual é a vontade de Deus? Qual é a verdadeira vontade de Deus? Então nós podemos entender, irmãos, que às vezes nós estamos fazendo muitas coisas e nós precisamos perguntar, Senhor, isso é a tua vontade? Esse é o desejo do teu coração? É isso que o Senhor estabeleceu? É isso que o Senhor propôs? Porque a vontade de Deus, irmãos, aqui, é uma vontade soberana, é uma vontade eterna, é uma vontade específica, é algo que Deus estabeleceu desde os tempos eternos. E essa vontade nós precisamos conhecer, irmãos. Se nós quisermos fazer a vontade do Pai, nós precisamos conhecer. Porque corremos, se não corremos um risco muito grande de falar assim, ó, tudo que você fez, tudo que você realizou, o Pai pode voltar para nós e falar assim, ó, eu nunca provei, eu nunca aprovei isso que você fez. Então, eu volto a dizer novamente, irmãos, nós precisamos conhecer essa vontade que é soberana, que é eterna. Nos versículos de Hebreus que nós lemos, capítulo 10, versículos 7, 8, 9, 10 e 11, Jesus Cristo, Ele fala que Ele estava naquele momento para fazer a vontade do Pai. e naquele momento, ali, a vontade de Deus era que o nosso Senhor Jesus Cristo apresentasse o Seu corpo como sacrifício, como oferta pelo pecado. E o Senhor, Ele estava claro dessa vontade. portanto, Ele orou, Ele falou, Senhor, eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Ele tinha uma convicção, Ele sabia qual era a vontade de Deus para Ele. E nós, irmãos, hoje, nós precisamos saber, nós precisamos conhecer dia a dia com o coração de busca, com o coração aberto, com uma disposição, nós precisamos nos achegar ao Senhor, nós precisamos nos achegar a Sua Palavra, conhecer mais da Palavra, mais da vontade de Deus, mais do Seu propósito. Eu creio que, assim, dia a dia, o Senhor vai estar, assim, nos encaminhando para nós, não só estar conhecendo mais a Sua vontade, mas também fazendo essa vontade. em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O versículo 2, diz assim, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala claramente para nós que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, e ela é perfeita. Mas, no meio do versículo, ele fala assim, para que experimenteis qual seja. Então, Paulo, ele fala que nós precisamos experimentar. Experimentar aqui é no sentido de você fazer testes, de você fazer experiências para tentar descobrir algo. Então, eu vou dar um exemplo para os irmãos. Vamos dizer que eu tenho o desejo de fazer um bolo. Eu tenho a receita, né? Eu nunca fiz esse bolo, mas eu gostaria de fazer esse bolo. Então, eu vou tentar fazer a primeira vez, pode ser que não fique bom. Aí, quando for na segunda vez, aí eu já vou corrigir algumas coisas. se vai mais sal, se vai menos sal, se vai mais açúcar, se vai menos açúcar, se vai mais fermento, se vai menos fermento, aí eu tento fazer a segunda vez. Aí eu vejo como ficou a segunda vez. Quando for na terceira vez que eu for fazer esse bolo, eu já vou estar corrigindo outras coisas. Quando for na quinta, na sexta ou na sétima vez, pode ter certeza que o bolo, ele já vai estar saindo bom, perfeito e agradável. Mas, dificilmente, eu vou conseguir acertar na primeira vez. Então, a vontade de Deus aqui, irmãos, são testes, são experiências que nós vamos tentando, nós tentamos do jeito, não dá certo, tentamos do outro, não dá certo, puxa, não há, eu acho que a vontade de Deus não deve ser isso, não. Aí eu vou tentar até nós encontrar, nós saber qual é a vontade de Deus. Em Atos, capítulo 16, essa questão de nós experimentar, de nós testarmos a vontade de Deus, fica mais clara para nós. Aqui, o apóstolo Paulo com os seus companheiros de viagem, eles estavam tentando pregar a palavra. Então, no versículo 6, diz assim, Atos 16, 6, e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, então, o apóstolo Paulo, ele tinha o desejo, ele tinha a vontade de pregar a palavra na Ásia, então, ele deve ter ido para a Ásia, mas, no versículo 7, diz assim, Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas, o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, ele tentou ir em uma direção, o Espírito falou assim, não, não é aqui. Então, ele falou, puxa, então, a vontade de Deus não é para esse lado. Continuando, o versículo 8, diz assim, E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo, ele foi numa direção, ele percebeu que não era naquela direção. Ele tentou uma outra direção, ele percebeu que não era aquela direção. Então, quando ele chegou num lugar, aqui no porto de Troade, veio uma visão para ele, o Senhor deu uma revelação para ele, aí ele conseguiu entender qual era a vontade de Deus. Então, qual era a vontade de Deus? É que ele fosse adiante até a Macedônia. Então, irmãos, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Talvez, de primeiro momento, de início, nós não vamos ter muita clareza do que seja a vontade de Deus. Mas, nós precisamos tentar, nós precisamos experimentar. Talvez, num primeiro momento, não vai dar certo, talvez, num outro momento, nós não vamos conseguir, mas, vai chegar um momento que o Senhor vai revelar para nós qual é a vontade dele. Então, através desses versículos, nós podemos ver que Deus, ele tem uma vontade soberana, uma vontade eterna, essa vontade, ela não muda, mas Deus também tem uma vontade permissiva. Então, muitas coisas também o Senhor permite, mas, não é a sua vontade soberana. Então, nós precisamos ter clareza também, nós precisamos ter discernimento de saber quando é a vontade soberana e quando é a vontade permissiva de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos lá para Efésios, capítulo 1, versículo 5, diz assim, tanto o livro de Efésios como o livro de Colossenses, irmãos, são os livros assim centrais que falam claramente para nós a respeito da vontade eterna de Deus, da vontade soberana de Deus. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio nessa terra, ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, existe vários versículos que Jesus Cristo fala para nós que Ele veio para fazer a vontade do Pai. E aqui em Efésios, versículo 5, diz assim, no capítulo 1, versículo 5, nos predestinou para Ele, para a filhação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, aqui, Paulo, ele usa um termo, ele fala beneplácito de sua vontade. Ou seja, o bom prazer de sua vontade. Então, Deus, irmãos, Ele tem uma vontade. E essa sua vontade é o seu bom prazer. É algo que está no seu coração e é algo que se alegra. Deus, Ele se alegra dessa vontade. No versículo 9, continuando, Ele diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então, Paulo, no versículo 5, Ele fala que Deus, Ele tem uma vontade. Essa vontade é o seu bom prazer. Só que, no versículo 9, Ele fala assim, desvendando-nos. Então, o desejo do coração do Senhor, o desejo do coração de Deus é de revelar essa vontade pra nós. É de desvendar essa vontade pra nós. É de descobrir, descortinar essa vontade pra nós. Então, por um lado, essa vontade, ela está no coração de Deus. Ela está oculta. É algo que ninguém sabe. Mas, a partir do capítulo 1 aqui de Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala que essa vontade de Deus, que é o seu bom prazer, que é um mistério, ele começa a desvendar pra nós. Continuando, o versículo 10 diz assim, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, Deus, ele tem uma vontade, essa vontade, ela é soberana, essa vontade é eterna, essa vontade não muda, embora, irmãos, nós estamos passando por uma situação muito difícil, as circunstâncias, não estão fáceis, nós estamos vivendo um período de isolamento social por conta do coronavírus, nós sabemos que está tendo muitos casos de contaminação, temos muitos casos também de pessoas que foram já curadas, já sararam, também temos muitos casos de irmãos, de filhos de Deus que partiram para estar com o Senhor por conta do coronavírus, nós temos os nossos, deixamos os nossos sentimentos, nós lamentamos muito por isso, mas uma coisa, irmãos, nós precisamos saber, Deus, ele tem uma vontade, e essa vontade de Deus, ela é soberana, ela não muda, e é algo que é o seu bom prazer. O versículo 17, continuando, diz assim, Efésios 1, 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saber, diz, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, por um lado, Deus, ele está desvendando essa vontade para nós, mas por um outro, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz que o Senhor precisa conceder para nós espírito de sabedoria e de revelação. No nosso espírito, no nosso interior, o Senhor precisa dar revelação para nós. O Senhor precisa revelar a respeito dessa vontade, que na verdade, essa vontade, ela é um grande mistério. Mistério é algo oculto, é algo que está escondido, é algo que ninguém sabe, mas o apóstolo Paulo fala que nós precisamos ter a revelação desse mistério. E ele fala também no versículo 18, que iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Então, por um lado, Deus precisa nos dar revelação dessa vontade, mas por um outro lado, irmãos, nós precisamos ter os nossos olhos, os olhos do nosso coração iluminados, ou seja, o nosso entendimento, a nossa mente precisa ter uma compreensão dessa vontade. Então, por um lado, nós temos revelação no nosso espírito, e por outro lado, nós precisamos ter entendimento na nossa mente, porque senão, nós não vamos ter muita clareza da vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, em Atos 16, ele estava tentando ir para um lado, estava tentando ir para o outro, mas chegou um momento que ele teve um entendimento, ele teve uma compreensão de qual era a vontade de Deus naquele momento para ele. E nós, hoje, irmãos, não é diferente. Nós precisamos orar, Senhor, Conceda-me, Senhor, Espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, ilumina os olhos do meu coração para me saber qual é a tua vontade. Prosseguindo, em Efésios, capítulo 3, ele dá mais detalhes a respeito dessa vontade. Efésios, capítulo 3, versículo 1, diz assim, Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Versículo 2, Se é que tentes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Versículo 3, Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente. Olha só, irmãos, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Então, que mistério que é esse? Se nós voltarmos para o capítulo 1, lá ele fala mistério da sua vontade. Então, nós vemos novamente que a vontade de Deus, irmãos, ela é um grande mistério. Mas aqui no versículo 3, do capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que segundo uma revelação foi dado a ele conhecer esse mistério. e ele fala assim, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ou seja, ele está se referindo ao que ele escreveu no capítulo 1. Então, no capítulo 3, ele começa a dar mais detalhes dessa vontade, dessa revelação desse mistério. O versículo 4, ele diz assim, Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, aqui ele vai além. Ele fala assim, mistério da sua vontade, ele fala do mistério, depois no versículo 4, ele fala do discernimento do mistério de Cristo. Então, essa vontade, irmãos, que é soberana, que é eterna, essa vontade que estava oculta, que é o bom prazer de Deus, essa vontade, ela diz respeito a quem? A Cristo. Então, quando eu disse que nós precisamos conhecer a vontade de Deus, irmãos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 10 de Hebreus, ele falou, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade, na verdade, ele estava se referindo a ele mesmo. Então, a vontade de Deus, ele fala aqui, o meu discernimento, o versículo 4, do mistério de Cristo. Então, ele está se referindo a Cristo. Mas, por um outro lado, aqui, ele fala do mistério de Cristo. Então, Cristo também, ele tem algo que está oculto, é algo que é misterioso. Continuando, ele fala assim, o versículo 8, diz assim, a mim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. O versículo 10, olha só, irmãos, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, resumindo, ele fala da vontade, ele fala do mistério da vontade, ele fala do desvendar desse mistério. Aqui no capítulo 3, ele fala que foi dado a conhecer a revelação, ele fala do discernimento, aí depois, irmãos, indiretamente, no versículo 10, ele fala, que mistério que é esse? Que vontade que é essa? Ele fala aqui, o 10, para que pela igreja, então a vontade de Deus, irmãos, o bom prazer de Deus, o que estava oculto, o que estava escondido dos séculos, das gerações, algo que ninguém sabia o que era, diz respeito a quê? A Cristo e a igreja. Então, quando eu falo que nós precisamos conhecer a vontade de Deus, irmãos, que é soberana, que é eterna, eu estou me referindo à igreja. No versículo 21, capítulo 3, versículo 21, ele diz assim, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, nós podemos entender que essa vontade de Deus diz respeito a Cristo e a igreja. Continuando ainda, aqui em Colossenses, eu já estou terminando, tenho mais ainda uns cinco minutinhos, em Colossenses, capítulo 1, o versículo 9, diz assim, Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha só, irmãos, olha só a oração do apóstolo Paulo e de pedir o versículo 9 que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, nós precisamos, irmãos, ter a revelação da vontade de Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, nós precisamos transbordar do pleno conhecimento e entendimento espiritual. Então, por um lado, o Senhor precisa revelar essa vontade para nós, mas, por outro lado, irmãos, nós precisamos ter um entendimento, ou seja, nós precisamos ter a compreensão na nossa mente. Então, por isso que, se nós queremos saber qual é a vontade de Deus, nós precisamos ler, nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos estudar os livros, precisamos ter o nosso momento de comunhão com Deus, precisamos orar. Ó Senhor Jesus! O versículo 25, Colossenses 1, 25, diz assim, 24, vou começar no 24, Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja. 25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O versículo 26, diz assim, O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Então, novamente, o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala do mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. O versículo 27, diz assim, Aos quais Deus quis dar a conhecer. Então, lá em Efésios, Paulo, ele fala desvendando o mistério da sua vontade. Aqui fala que Deus quis dar a conhecer. Então, o desejo de Deus, irmãos, é revelar qual é essa vontade, qual é a sua vontade. Ele fala assim, Aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, em Efésios, nós vemos que a vontade de Deus está voltada para a igreja. E aqui, em Colossenses, a vontade de Deus, o mistério que estava oculto, está se referindo a Cristo. Então, qual é a vontade de Deus, irmãos? É Cristo e a igreja. No capítulo 2, o versículo 1, ele diz assim, Gostaria, pois, que soubésseis que com grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, olha só, irmãos, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Então, ele fala que nós precisamos ser confortados, ser vinculados, nós precisamos ter toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. Então, o mistério que estava oculto dos séculos, das gerações, está se referindo a quem? A Cristo. O versículo 3, ele fala assim, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, nós podemos ver, irmãos, que a vontade eterna de Deus, essa vontade que é soberana, ela diz respeito a Cristo e a igreja. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 10 de Hebreus, ele fala que ele estava ali para fazer a vontade de Deus, ele sabia, irmãos, qual era essa vontade. E para nós hoje, Deus, ele tem revelado, ele tem manifestado, ele tem mostrado, ele tem desvendado essa vontade. Louvado seja o Senhor. Aqui, ainda em Efésios 5, 32, o apóstolo Paulo, ele diz assim, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, nós vemos que esse mistério, essa grande vontade, diz respeito a Cristo e a igreja. essa semana, irmãos, que é a semana 3, do Alimento Diário, tem muitos assuntos interessantes, a palavra muito rica, falou muito a respeito do ministério, falou muito a respeito de nós cumprirmos o nosso ministério, a questão de nós tomarmos o caminho apertado, falou também da vaga do ministério, falou de dons, ministérios, operações. Então, todos esses itens que nós vimos essa semana, irmãos, todos esses itens, eles estão dentro da vontade de Deus. Então, se nós conhecermos a vontade de Deus, se nós sabermos qual é a vontade de Deus, irmãos, nós vamos querer, nós vamos ter o desejo de cumprir essa vontade, nós vamos querer desempenhar o nosso ministério, nós vamos querer cumprir o nosso ministério, nós vamos querer servir, ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por isso, né? Eu vou estar encerrando a palavra aqui com uma oração. Os irmãos, depois da transmissão, podem estar entrando na sala do Zoom, tem um link aí, você vai estar recebendo o link, você pode entrar ali na sala do Zoom e estar compartilhando o sentimento que você ganhou, as suas experiências, dar o seu testemunho. Também no canal aí do YouTube, você pode dar o seu like ou também pode dar o seu joinha, né? Se preferir. E nós agradecemos os irmãos, agradecemos a audiência dos irmãos. Se você não é inscrito ainda no canal, você pode estar se inscrevendo. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, Senhor, nessa noite nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, pela tua vontade, essa vontade que é soberana, essa vontade que é eterna. muito obrigado, Senhor, que o Senhor tem se revelado para nós, o Senhor tem se manifestado para nós. Realmente, Senhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ó Senhor Jesus, nós te amamos. Louvado seja o Senhor. Amém. Você pode acessar com a câmera do celular. Escaneie nosso código aí na sua tela e com um clique ir direto para o nosso site. No site, você pode se inscrever no canal do YouTube com um clique. Pode deixar seu pedido de oração e também fazer as suas ofertas. Ou clique no link na descrição. e são. Tchau. 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 Tchau.